Eu não sei se você veio parar aqui porque é juventino, porque gosta das camisas dos juventos, ou porque gosta dessa movimentação, desses lançamentos de material esportivo. Hoje nós vamos destacar para você todos os materiais que a capa lançou em camisas e agasalhos para esse ano de 2023. Vamos ver a partir de agora tudo o que a capa produziu para os juventos esse ano. Vamos lá! Olá amigos do Manto Juventino! Juventus Atômico! Pessoal, a gente começa aqui com aquilo que é mais óbvio, mais básico, as camisas de jogo. E nós já mostramos aqui no canal, nós inclusive entrevistamos o diretor da capa, nós mostramos em detalhes essas camisas. Vamos passar por elas rapidamente. A primeira camisa que aparece aqui no nosso vídeo é a camisa de jogo Grenat do Juventus. Camisa com patrocínio, camisa que o Juventus utilizou durante todo esse ano, durante a série A2, durante a Copa Paulista que o Juventus disputou nesse ano de 2023. Está aí a camisa com patrocínio e a versão sem patrocínio dela. A gente já vai falando inclusive aqui, essas duas camisas, a com patrocínio e sem, foram vendidas nas lojas do clube. Camisa com patrocínio, ela não tem os bonequinhos da capa, os homens da capa. Camisa com patrocínio não tem, a camisa sem patrocínio, ela tem esse detalhe aqui a mais. Então, muito bonita essa camisa. Assim como a camisa branca também, uma camisa diferente. É legal que ela tem um modelo dela diferente da camisa Grenat. Então, a camisa utiliza um template, como o pessoal diz, diferente. Essa, no caso, não foi vendida em loja, você não encontra em lugar nenhum para ser adquirida. Só o clube recebeu, para ser usada lá pelo pessoal da rouparia. E nós temos também a versão branca dessa camisa. Aí também dá para destacar bem esse símbolo do Juventus bem grandão, que tem aqui atrás, como marca d'água. Uma coisa, uma textura diferente. Camisa bem legal. Essa sim, você encontra para vender a camisa que o pessoal gostou bastante. Da mesma forma, aconteceu com as camisas de goleiro. Tem camisas sem patrocínio e com. As sem patrocínio são aquelas que foram parar nas lojas para os torcedores adquirirem. No caso, a primeira opção das de goleiro era a camisa amarela. Está aí, mais uma vez, a camisa sem patrocínio. Tem os bonequinhos aqui, os homens da capa, nas mangas, descendo ali pelos ombros. E a camisa de jogo não tem esses homens, mas tem os patrocínios. E a camisa amarela é a primeira opção que o Juventus apresentou, que o Juventus recebeu da capa esse ano. A segunda opção é a camisa preta, que é o modelo mais básico. Você vê aí que não tem tantos detalhes quanto a camisa amarela. E ela tem a gola grenar e o corpo inteirinho preto. E a camisa com patrocínio, evidentemente, é a camisa de jogo. E você vê aí também, no detalhe, que as camisas de jogo, elas tiveram o símbolo do Juventus, o distintivo do Juventus, em um patch com um bordado em volta. As estrelinhas também são bordadas. E as camisas de jogo têm esse diferencial. O terceiro modelo de goleiro, esse só o clube recebeu, é a camisa cinza. Ela segue o mesmo modelo, a camisa preta, e ela não foi vendida em loja. Então você não vai encontrar a camisa cinza sem patrocínio. E aqui você já percebe, nas camisas polo, que nós vamos começar a mostrar agora, todos os distintivos do Juventus que foram feitos pela capa, nas camisas que não são as de jogo, são, em uma impressão térmica, um patch térmico que foi aplicado na camisa, portanto não é um bordado. Então quem gosta mais dessa qualidade do bordado e tal, sente falta, a partir de agora, nenhuma camisa da capa, que sem ser de jogo tem símbolo bordado do clube. Essa aqui é a polo vermelha, que foi feita para os jogadores utilizarem nas viagens e nas apresentações. E as camisas de comissão técnica, são as camisas azuis. Então nós temos duas cores de camisas polo de viagem, a vermelha e a azul. Se você queria adquirir essa camisa, você conseguia, tanto a Vienaia Branco quanto a camisa de trilha de moca, que são as duas lojas oficiais do clube, receberam e venderam esse material. Agora vamos para as camisas de treino. Nós temos a camisa laranja, com um degradê que vai para o amarelo, como a camisa principal de treino que o Juventus utilizou. Tem os homens aqui do lado, não tem patrocínio essa camisa. Os goleiros receberam um material muito bonito, inclusive. Acho muito bonito essa camisa. Grenar, com umas texturas aqui, uns desenhos laranja e grenar. Tem os homens da capa laranja e branco também. E aí começam a surgir alguns mistérios. Reparem que as meias que os goleiros estão usando, elas são na cor roxa, na cor violeta. Não combina com a camisa que é grenar. Mas as camisas que foram colocadas à venda, como camisas de treino de goleiro, elas são as camisas roxas, são as camisas violeta. Os torcedores têm a opção de comprar as camisas, as lojas receberam essa camisa, mas o clube não recebeu. O clube recebeu, em lugar dela, a camisa grenar para os goleiros. Mas por que aconteceu isso? Mistério. Mistério, não sabemos. A outra opção de camisa para treino é a opção da comissão técnica. É uma camisa com mangas raglan branca. A camisa é azul com o degradê que vai caindo lá para um tom mais claro na parte de baixo. A camisa é bonitinha, bem simpática, bem bacana. Agora, quando o Juventus treina no frio, ele tem algumas opções também. A comissão técnica recebeu um agasalho cinza, que você vê aí com o professor Jorginho utilizando. E os jogadores utilizaram um blusão preto. Muito bonito, inclusive, aí na foto com o Leo Couto e o Maçom se divertindo, muito risada. E na frente aqui o Pablo, mais sério, com duas fotos, inclusive, nessa composição, do Aleviana. Esse material aí, preto, então, foi recebido e utilizado pelos jogadores. Aí, quando faz um pouco mais de frio, nós temos um agasalho. Esse agasalho aqui é utilizado nos jogos do Juventus, desse ano. O agasalho azul marinho, com... É um conjunto, inclusive, né? Tem a calça aí também. O agasalho azul marinho, com uma faixa branca, com o símbolo da capa do lado esquerdo e o símbolo do Juventus do lado direito. É curioso isso. Já os jogadores utilizam o outro casaco, que é o mesmo modelo, mas é preto. Mesma coisa, o símbolo da capa do lado esquerdo e o símbolo do Juventus do lado direito. Coisa meio curiosa aí. E tem também essa capa de chuva, que fez uma aparição nos treinos também. Uma capa de chuva preta, com o símbolo do Juventus. O Jorginho tá aí utilizando num treino com muita chuva na rua Jaguari. Ele podia ter utilizado, não sei por que não utilizou, esse corta-vento que a capa produziu na Corvená. Só que esse corta-vento não foi recebido pela rouparia do clube. Ele foi colocado à venda apenas. E se você quiser adquirir um casaco desses daí, da que a capa produziu para os jogadores, você vai encontrar? Resposta, não. Tudo que nós mostramos até agora de agasalhos que a Corvenção Técnica utiliza, que os jogadores utilizam, nada disso foi colocado à venda. A capa produziu outras coisas para serem vendidas como opções para frio para os torcedores dos Juventinos. Essa opção aí é um corta-vento azul marinho com capuz, né? E a outra é esse moletom azul que tem a calça também. Azul um coial aí no caso, né? Um azul logo forte, também com capuz. Esse agasalho é bem grosso, inclusive. Ele é para dias realmente de muito frio. Esses dois casacos foram feitos exclusivamente para ser vendidos para os torcedores e eles são vendidos apenas na loja de Anay Branco, se não encontra mais em nenhum outro lugar. Agora vamos passar para a linha casual da capa, a linha casual para os torcedores. São muitos modelos e com várias cores diferentes também. A gente começa com essa daí, que é uma camisa Polo, com a gola V, gola branca e a cor Grenat. No mesmo modelo tem na cor rosa. Não é branco, não é rosa, tá? Mesmo desenho, mesmo modelo, mas mudando as cores. Passamos também para o azul marinho e para o próximo, que é o preto. E você percebe aí que tem o preto e no azul marinho. Tem esse detalhe aí atrás, nas costas, o símbolo do clube e o nome do clube por extenso ali. Então aqui nós temos quatro cores diferentes no mesmo modelo de camisa. Não me pergunte por que tem esse azul, não me pergunte por que tem esse rosa. Não sei explicar. E aqui nós temos um outro desenho também casual, da linha casual da capa, que é uma Polo também. Só que aqui ele tem nos ombros, nas mangas, uma faixa ali com uma textura, com o símbolo do clube. E isso aí ficou bacana. E tem essa faixa central, que na camisa Grenat é branca e na camisa branca é Grenat. E isso aí você encontra nas lojas do clube e também encontra no site, no e-commerce, especializado em roupas de futebol. Mais um modelo que foi lançado na linha casual. Essa aí com a gola careca, com a gola redonda. Temos a camisa na cor Grenat. E encontramos também na cor branca. Só muda a cor da camisa. Esse punho e essa gola são idênticas nas duas. Grenat com a faixinha branca no meio. Agora, uma coisa curiosa também. Tem uma variação desse modelo, que tem o símbolo grandão do Juventus. Aí pra dar um chance a mais. E esse modelo assim é vendido apenas na camiseteria de Moca, que é a outra loja oficial do clube, loja de rua. Então, lá não tem esse modelo liso, não. Tem só desse jeito. E desse jeito você não encontra em nenhum outro lugar só lá. Interessante, né? E aí pra terminar, nós temos os dois últimos lançamentos. São duas camisas listradas. A primeira delas tem listras Grenat no fundo branco. E nós temos também a outra versão, que é com listras Grenat no fundo também Grenat. São dois tons de Grenat. E as listras dessas duas camisas tem essa texturazinha que você vê no detalhe. Com vários símbolos do Juventus colocados ali bonitinhos. É uma camisa que ficou muito simpática. Eu acho que essa daí, que é a última de hoje, nós vamos encerrar o vídeo com ela. É uma camisa que ficou muito bonita. Serviria até, eu diria, como uma camisa de jogo. Ficou muito legal essa camisa aí. Olha, se você não contou, eu conto pra você que foram 34 camisetas e agasalhos aí, né? Diferentes. Apresentados nesse vídeo aqui. Eu acho que é um dos vídeos que a gente mais apresentou coisas aqui em quantidade. E você vê então que o catálogo da capa foi vasto, com muitas opções para os torcedores. Também várias camisas diferentes, com cores diferentes, que a comissão técnica recebeu, que os jogadores receberam, que a rouparia, enfim, do Juventus recebeu. Mas eu acho que, pela quantidade de material recebido, pela quantidade de material produzido, a capa, ela, acho que ela mandou bem nesse primeiro ano de contato com os Juventus. A gente espera muito mais, dos dois lados, pro ano que vem. Porque vai ser o ano do centenário do Juventus. Então, pro ano que vem, a gente espera que a capa capriche, porque vai ser uma camisa histórica. E a gente espera também que você possa acompanhar os nossos vídeos aqui, mais vezes. esteja aqui sempre com a gente, fazendo companhia pra nós, no nosso canal Manto Juventino, sempre trazendo curiosidades, informações e histórias sobre o clube do Juventus, e sobre as camisas que o nosso clube usa. Tá aqui então, registrado nesse vídeo, todo o material da capa produziu para o Juventus nesse ano 2023. Um forte abraço pra você, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!